Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz para a festa de aniversário do meu filho. Vou começar com esses painéis que vão ficar na parede. Então, ele vem com os três personagens, né? A Sarah, o Davi e o Miguel, no tema Deus é amor. Gente, eles são lindos. E assim, olhando, ele não parece tão grande, mas eu peguei aqui uma folha para comparar para vocês. Então, ó, ele dá o dobro, basicamente, de uma folha A4. Então, eles são bem grandinhos para colocar na parede. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, lembrando que tudo que eu estou mostrando aqui, ele vem em um kit só. Eu não comprei as coisas separadamente. Então, ele também vem aqui o topo do bolo para colocar. Gente, é lindo. Ó, escrito parabéns. Os personagens, né? Deus é amor. Eles com as bexiguinhas. Aqui, vem também para colocar no docinho, topinho do docinho. Nos personagens principais e em alguns temas de música também. Então, vem o trenzinho, vem o urso. Aqui também tem o elefante, o barquinho. Então, ele vem dez topinhos de bolo. Gente, essas pirâmides também vieram. Não vem também na quantidade exata, infelizmente, ele não vem na quantidade exata. Então, ele tem aqui também os personagens principais, eles cantando. Olha que legal. Gente, eu achei muito bem feito, entendeu? Muito bem feitinho. E também vem dez de cada um, tá? Então, aqui dez topos, vem dez pirâmides, dez tubetes. Também nos personagens principais. Olha que lindo, gente. Que capricho. Eu fiquei muito apaixonada por esse kit e estava muito ansiosa também para ver ele. Quando chegou na minha casa, olha, fiquei apaixonada, gente, pelo tanto de coisa que vem e pelo valor também que eu paguei. E o último que eu queria mostrar aqui para vocês são os personagens feitos em papel para deixar na mesa, né? Como decoração. Só que, se você tem que colocar bem, porque senão ele pode cair. Porque eu estava testando aqui em casa e dependendo do vento, gente, ele pode cair. Mas ele, ó. Mas ele é muito lindo também. Então, ela vem em todos os personagens. E no tema principal, que é três palavrinhas, escrito Deus e amor. Então, gente, nesses itens todos aqui que eu mostrei para vocês, no dia lá estava 53 reais, mas com desconto eu consegui pagar 43 reais. Então, para nós, super compensou pagar esse valor nessa quantidade de coisas para colocar na decoração. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos, né, da festa do Nathanael, coloquem, comentem aí embaixo. E até o próximo vídeo. Beijão!